E a Pitel e o Lucas já estão na piscina E a Pitel perguntou aí pro Lucas, né, pro Buda Tô bonita na câmera? Aí o Buda pensou, pensou, deu um sorrisinho Sim, você está sempre bonita Ela, obrigada, obrigada Meu Deus, gente A mulher dele tá furiosa cada dia aí Cada minuto, cada hora que o Lucas passa na casa Ele flerta mais com a Pitel E a Fernanda já tá percebendo Já esplanou aí pro Michel Que já esplanou pra Raquel Que já falou para Giovana daqui a pouco a casa inteira, sabe Mas todo mundo já tá percebendo O Lucas hoje cedo cortou, cedo desceu correndo aí Pra dar um bom dia a Pitel Fui lá, beijou ela, abraçou E aí ela tava meio que sonolenta E ela, meu Deus, é você Eu pensei que era o Michel Aí ele, ah, você dá bom dia de olho fechado? Sou eu Pitelzinha, sou eu E a Fernanda tá com ciúmes, né Porque o tempo todo, a tarde toda Igual agora Os dois já estão juntos de novo Sozinho Falando que meio baixo Na piscina o áudio é meio ruim Porque eles não ficam de microfone É o microfone da própria piscina Então às vezes não dá pra escutar muita coisa Mas isso deu pra não escutar muito bem Então às vezes não dá pra escutar muito bem